Fala minha maqueirama do meu canal, aqui quem tá falando é o meu vlog, estamos aqui pra fazer um vídeo diferenciado Tô aqui em Ribeirópolis, Sergipe, tô na casa do meu parceiro João Pedro e com a participação aqui do meu amigo Ícaro Pra quem não conhece maqueirama, esses são os meus amigos aí do ensino médio Então, a gente vai fazer uma trilha de bike, enquanto não dá o horário pra gente fazer essa trilha A gente vai fazer uma brincadeira e vou tá soltando aqui no canal também pra vocês, beleza? Afinal, meu canal também é de vlogs, beleza? Vaqueirama, é o seguinte, então, meu colega aí, quando ele teve a ideia de a gente tá fazendo uma brincadeira aí E é uma tag que é do papel higiênico e o copo d'água Onde a gente tem que pegar dois papéis higiênicos, dois copos, encher com água e colocar o papel estirado na mesa E no final do papel, a gente colocar o copo com água E aí os dois jogadores vão ter que enrolar o papel higiênico e trazer o copo com água sem rasgar o papel Ali tá o outro oponente, João Pedro Mostra aí sua arma Ei, cadê o papel que você quer trazer? O papel higiênico que você quer trazer? Eu não sei Pega lá, pega lá Olha, galera, veja assim, isso é vantagem Ele traz dois papéis higiênicos Um novinho pra ele usar aí Olha o que ele me traz aí Aí eles voltaram Eu não sei como é essa brincadeira Sim, precisa de copo, vai dividir Botar os papéis aqui Sim E vai colocar o copo d'água aqui Aonde? Sim E aí a gente vai ter que arrastar os copos d'água Ah, puxa, era assim? É Você nunca viu isso no Instagram? Não, eu já vi Isso aqui vai ficar vindo Só que tem uma manha, hein? Bota mais Bota lá Bota isso aí Olha que pergurinha fuda Ei, por que você tá botando sua água daí? Eu tô botando água pra beber Ah Eu sei que ele queria trapacear já Tem que tomar cuidado pra não molhar o fundo do copo sinal pra ele Então vai Olha o saco de pedra de comida Vem, não vai arrastar Quem vai ganhar? Eu, lógico, né? E o João Pedro? João Pedro Sim Vamos preparar Já começava Primeira rodada Já tem os copos, ó Tem que passar dessa coisinha aqui, viu? Três Três Só montar uma molhada, viu, João Pedro? Nossa Eu sei que é pra uma molhar aqui Três Dois Um Valeu E o João tá ganhando E o João tá ganhando E o João tá ganhando Eu vou ganhar Toma, João Pedro Tá tomando um papo de um doido Um dos E o mais O que não pode é um doido O que não pode é um doido Começa a segunda partida Aí, Carol Essa foi a mais disputada Disputada do E, rapaz Eu não gosto de jogar O caralho Opa Opa E eu pensando Que é o meu guia molhar Perdeu o ícaro Galera, como eu fui o grande campeão Agora é a disputa dos derrotados Então, disputa final João Pedro e ícaro Para pegar o segundo e terceiro lugar Eu já fui campeão Eu achei que era sem final, né? Eu achei que era sem final Não, eu já derretei os dois Bora, bora, bora Não, mas quer fazer assim? Bora, bora Só um recadinho Quem estourar o papel higiênico Na metade O outro Tem que terminar Até a chegada Beleza? Um Dois Três Ei, racha bonita Aqui é Veloz e Furiosa Desafio em Tóquio Vamos ver quem molha Primeiro copo João Pedro Vascaíno Véio Ica Do mountain bike Olha a concentração Do menino Aqui é propaganda Só testando Vamos ver Vamos ver Vamos ver Imagens aéreas Desse momento Galera Se você não é inscrito No canal Vai lá e se inscreve Se você está gostando Desses vídeos Vai lá e deixa o like Viu? Ai Momento diferente Aqui no canal Tá disputado Tá disputado Tá disputado Eu tenho isso Primeira disputa aqui Beijo, peito, salto, nisso Não, não pode não Oi Oi, oi, oi Peguei Peguei Peraí Foi, foi Eu dei um sprint Não Vamos ter que ver Vamos ter que ver o vídeo Agora é só dando sua casa Mas como eu vá Vamos ter que ver o vídeo Ô, véio Vaquerama A gente consultou o VAR Só que aconteceu o seguinte Não deu pra identificar quem foi o vencedor Porque foi muito igual E o copo da direita aqui Do João Pedro Não dava pra saber Se tinha chegado no mesmo tempo Ou o primeiro Ou as de Ícaro Então a gente vai fazer Uma revanche Do desempate Beleza? Então Vamos pro vídeo Viu? Colocamos essa outra câmera aqui agora Pra tirar O tira tema O tira dúvidas Você calma Calma Não se mexeram não Não se mexeram One Two Three Let it win Quem será o grande semifinalista Da batalha de copos? João Pedro João Pedro Vai devagar João Pedro Concentração a mil Concentração a mil Eita Eita Molhou 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 Chega 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 Ganhei 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 Galera Me pediram aqui Pra analisar essa última rodada E dar Consagrar O grande semifinalista De acordo aqui Com minha visão De minhas análises Vocês podem ver Que foi bem difícil Só que assim Eu não vou negar No meu ponto de vista O Ícaro Chega 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 Mais rápido No final Molhou Ele deu Puro Ele deu Puro Antes Se vocês Perceberem aqui O copo Já está Depois da Faixinha E o de João Pedro Ainda nem chegou Na faixa Então o Ícaro É o seu final Chegamos A cana final Disputa final E o João Vox Ica Do Geografia Assim É assim Pode começar Vamos resolver aqui Agora Bora Deixa eu ver Vou botar a gente Em cima Com você No 3 1 1 2 3 Valendo Sabe eu ver A técnica Né A gente 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 Vaquerama Agora vamos fazer A entrega Das medalhas Estou aqui Com a medalha De bronze Prata E ouro Para os seus Respeitivos Campeões E na medalha De bronze Teremos João Pedro Não Peraí Ai O que é A de prata Vai para você Vai para mim Passa que a gente Está vendo Lá Vai Assim Né Agora vou botar E a de ouro E a de ouro Vai ser entregue A gente É o desafio Ícaro Geografia Procura lá O canal Dentro do Youtube Tem algum troféu Aí Não Vamos fazer agora A respectiva entrega Da medalha O prêmio de Ícaro Vai ser o Arroba Do canal A foto agora Com os campeões Cadê João Pedro O prêmio de Ícaro